Olá! Aqui quem fala sou eu, o Baryonyx BR. E me desculpem pela demora do episódio 3. É que eu tinha a fazer outros episódios que não estavam completos. Mas agora acho que nesse aqui vai dar tempo. E bem, eu já falei sobre duas criaturas perigosas que são terrestre. Agora vamos ficar um pouco na água pois essa outra vive nos oceanos. Mas antes vamos por a abertura. Aquatic Man ou também nomeado de baleia do Chernobyl por alguns. É o terceiro Man Mutants que foi estudado naquele tempo junto no Tarnman e Notlegman. Ele seria a primeira criatura aquática estudada pelo homem. Assim como que descobriram umas coisas que deixaram bem claro. O Aquatic Man teria nadadeiras que se pareciam mais para a asa de morcego. E também pelo fato de que sua cabeça lembrava um pouco do Notlegman. Ele podia ter o mesmo tamanho de Notlegman ou mais um pouco mais maior. Pois já que ele vive na água e o seu alimento principal seria alguns peixes grandes ou de vez em quando alguns humans mutants pequenos ou juvenis. Ele possivelmente poderia perder 3,4 toneladas já que ele era muito grande. E não tanto que ele não caçava sozinho mas sim junto com outros da mesma espécie que ele. Assim como fazem os golfinhos e as baleias assassinas. E tem algumas teorias que esses bichos teriam suas barbatanas pouco parecido com de morcego. Serviriam para dar uns grandes pulos que nem os golfinhos e as arraias. Mas também tem outra que ele poderia usar para assustar os predadores tipo tubarões e os homens para assim conseguir sobreviver. Assim como o Dilophosaurus do filme Jurassic Park. E bem. Nós já falamos sobre a natureza dele. Agora vamos para a parte da evolução. Bem. A história evolutiva dele é muita loucura. Mas teve pessoas criando teorias que a evolução dele seja do Notlegman só que com a versão dele aquático. Só que essa teoria foi muito rejeitada pois não ia fazer sentido de um bicho que consegue desenvolver os braços e perde um negócio das pernas. E aí nisso trazer elas de volta. Mas tem outra que pode fazer sentido. Que seria pelo que no meio de evolução radiotiva de Notarnman para Notlegman. Acreditam que uns deles foram pra água para tentarem se adaptar. Pois isso meio que explicaria porque ele teria um crânio pouco alongado diferente de Notlegman. E também pelo fato de ele ainda ter quatro membros diferente de duas espécimes de human mutants. Bem. Além dele conseguir dar uma voadora por 5,4 segundos. E usar as suas barbatanas para assustar os predadores. Como eu já falei desde o começo. Mas tem outras que vocês não sabem. É que cientistas descobrem que na espécie Misman Mutants. É que ele tem em três lugar das mordidas mais terríveis das espécies deles. Que assim em primeiro fica o Velaspinos. Ou também conhecido como Vela Man. Mas esse assunto dele é no outro episódio. O Aquatic Man conseguiria possivelmente criar os mini tsunamis. Já que ele é maior entre Notar Man e meio maior que o Notleg Man. E pelo fato de que se suas barnatas teria forças suficientes para fazer isso. Mas a chance disso acontecer é por 2% de chances. Pois ele não é acostumado criar tsunamis. Eles são mais para ficar na água. Do que ficar por uns tempinho com a metade do corpo para fora. Eles são criaturas que conseguem usar a cauda como chicote na água. Assim como o tubarão raposa. Eles utilizam isso para lutar com outro de sua espécie. Para ficar no seu território. Ou para ficar com a morena do mar. E falando em lutas. A dessas criaturas não são nada bonita quando são de luta. Pois essa briga chega até sair sangue de tanto de chicotes e medidas. E se um ganha. Ele fica com a fêmea. E se ele perde. Ele é banido no grupo e como ele está tudo ferido. Ele se torna alvo fácil para os grupos de tubarão martelos. Brancos e até mesmo os tigres. Claro que esse tipo de ganhar e perder acontece no reino animal. Tipo os leões. Mas se isso não rolar. Claro que o macho da espécie Aquatic Man tem que fazer a dança do acasalamento. Para encantar a sua parceira. Pois isso sempre ocorre na natureza. E o que ele fez para encantar a fêmea. E dar voltas como se fosse realmente uma dança. E aí mostrar as suas barbatanas para encantar elas. Pois só assim que tem que ocorrer. Se não faz. Não consegue ter a parceria na vida desses bichos. Claro que como essa criatura vive na água. E a gente tem que ter notícias sobre ele. Em 2020 teve relatos de que tinha uns dois grandes navios para entregar para outro continente. Para vender os peixes mais vendidos. E que enquanto eles navegavam os oceanos. Duas criaturas que eram os Aquatic Man. Estavam indo atrás dos dois navios pela quantidade de peixes. Claro que ia ter um grande fedor. E assim chamando a atenção deles. E o resultado foi nada bom. Pois as duas criaturas. Conseguiram derrubar os dois navios super enchidos de peixes. E ninguém sobreviveu depois disso. Das criaturas após de derrubaram para tentarem comer os peixes. E tinham realmente conseguido para se se alimentar. Os cientistas começaram a fazer pesquisas de que quais motivos. Que eles fizeram esse estrago que fizeram. Teorizam que além do grande cheiro que seria possível. Acreditam que não foi só isso. Mas também eles podem ter confundido com alguma criatura. Ou outro da espécie dele. Já que eles não enxergam. E que isso também acontece no reino animal. No caso dos tubarões que atacam os surfistas. Pois acharem que eram focas. Mas outros acreditam mais que sejam o cheiro. Por conta da maior quantia de peixes que tinham. Bem. Em sua aparência foi baseada na mosasauros. Mas claro que como os humans mutants são mamíferos. E óbvio que baseei ele com os animais atuais. Em sua cabeça foi baseada como de sempre o crânio de babuíno. Pois não é a toa que human mutants são parentesco de macacos e primatas. E suas nadadeiras são baseadas em asas de morcego. Eu pôs isso por conta que eu vi no vídeo sobre que os pinguins conseguem voar embaixo d'água. Que botarei aqui embaixo da descrição. E seu comportamento baseei no animal assassino. Que seja mamífero que vive no mar. Sim. Estou falando das orcas. As baleias assassinas. Que são parentesco dos golfinhos. E assim esse bagulho da asas. E pra ele planar um pouco assim como os peixes voador ou melhor. Que nem o velociraptor do pré-histórico planeta. Que tem as penas pra dar uns saltos. E não cair gravimente ou meio que pré-voo né. Mas enfim galera. Esse foi o vídeo sobre a criatura human mutants. Espero que tenha gostado sobre ele aqui no canal. E logo logo irei falar de outro human mutants que errei. Mas enfim. Era só isso e falou. Vamos lá. Abertura